Bom dia gente, começando aqui o nosso café da manhã em família Montei aqui uma mesinha posta com muito carinho e muito amor Fiz aqui três torradinhas, uma com geléia de morango natural e duas com requeijão light pra mim Aí aqui tem três pãezinhos francês do Miguel e pro marido Ali tem um nescauzinho já feitinho e bem geladinho Aqui tá minha florzinha linda que eu ganhei do maridão E é isso gente, aí esse cantinho aqui é pro Miguel Eu vou sentar bem aqui ao lado dele e de frente vai sentar o maridão Ai gente, amei! Olha só que fofo que ficou I get the vibe that you're distant There's something about you that's different I see it in your eyes Something isn't right Tell me again what I'm missing Cause you're fading out We've been here before Tell me again just tell me again in all Make it right Don't go through the door Oi gente, sextou, sexta-feira, dia de se embelezar Eu já tô aqui, já tomei meu café com vocês, né? Muito especial E eu tô muito feliz, gente, de montar esses momentos Eu não filmei antes porque eu tava bem à vontade ainda com minha roupinha de dormir Mas agora eu já estou aqui preparada Já deu um jeitinho aqui na juba E deixa eu mostrar pra vocês, gente Pra quem acompanhou E viu que eu ganhei esse lindo colar aqui Lá da Carol Hinn Deixa eu mostrar pra vocês aqui direitinho Olha Dá pra ver? Lá da Carol Hinn, gente Eles me enviaram esse lindo colar maravilhoso De coraçãozinho Olha Lindo, lindo, lindo E também esse lindo brinco aqui, ó Do segundo furo Eles me enviaram de presente de aniversário Porque eu faço aniversário dia 17 de dezembro Inclusive tem muita gente me perguntando Então tá aí o dia Eles são com uma promoção top, gente Lá na Carol Hinn E comprando qualquer joia Qualquer joia do site deles, gente E seguindo o Instagram deles Que eu vou deixar todo o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vocês concorrem a uma linda gargantilha Que eu vou deixar a foto lá no Instagram Ou um lindo bracelete, gente Maravilhoso Você não pode perder Então eu vi que muita gente se interessou no outro vídeo E pediu que eu mostrasse, olha Com mais detalhes Então dá pra vocês verem Viu? Vou até colocar ele agora Porque já virou Meu acessório diário E lembrando que eu tenho um cupom de desconto pra vocês Vou deixar aqui na tela também Então não esqueça E use meu cupom de desconto Pra você ganhar um super descontão no site E ainda concorrer a esse lindo sorteio de Natal Tá bom, gente? Lembrando que ele tem uma data específica Em breve ele pode finalizar Então não deixe de aproveitar Mas agora deixa eu mostrar uma super novidade pra vocês, gente Que eu queria muito contar E eu tô muito alegre, né? A minha tia, gente A Adriana Ela me deu a penteadeira dela Vou mostrar pra vocês Tá aqui no quarto do Miguel Olha, ela me deu essa penteadeira Que era dela, gente Eu tô muito feliz Porque eu queria muito Vocês sabem Porém, ela tem 1,20m E 1,20m Não tá dando No espaço que eu tenho ali no quarto Pra usar Então eu teria que cortar 8cm Pra caber ali 7, 8cm Pra caber lá Então eu não vou fazer com vocês Esse vídeo Agora, né? Porque eu tenho que limpar Ver isso tudo Eu faço com vocês no vídeo depois Mas eu não tava aguentando Esperar pra contar Então aqui, ó Tem um espelho também Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó Tá o espelho aqui A penteadeira tá aqui no cantinho Eu botei aqui no quarto do Miguel Mas não tem como deixar aqui Então eu vou ter que dar um jeito de Colocar ela lá no meu quarto mesmo Ai, pensa numa pessoa feliz Gente, eu queria muito, muito, muito Uma penteadeira Nem que fosse uma madeirinha Assim na parede, sabe? Igual que eu tava querendo fazer Aí ela foi E me deu a dela Que ela não iria É... Utilizar mais lá no espaço dela Gente, ela me deu Simplesmente ela me deu Eu tô muito feliz mesmo Então talvez no próximo vídeo Já monte com vocês Uma nova decoração Pra fazer toda essa mudança ali do quarto Mas bora lá pra outras coisas Pra resolver E a primeira mudança que eu vou fazer Eu já retirei a planta que tava aqui Já coloquei lá no quarto Depois eu mostro pra vocês, né? Ela ficou muito boa ali, gente Porém ela voltou A dar uma modificada Eu creio que seja Por causa da temperatura O calor entre um ovo e o outro Então eu já retirei Aí vindo pro lado de cá Essa árvore de Natal Só vai sair, né? Depois do Natal Após o Ano Novo Somente em Janeiro Então aqui eu não tenho Outro projeto pra ela Depois eu vou colocar Gente, mais presentinhos Ali embaixo, né? Que ainda falta comprar Aqui na parte de cima Do meu buffet Eu gosto muito de deixar Minhas cafeteiras aqui Porque toda vez que chega Alguma visita Aqui já tem uma tomada Já 220 pra eu usar Ela que fica atrás Dessa árvore de Natal E eu já faço Cafézinho Já passo E já dou Pra pessoa, né? Que estiver aqui Então assim Essa minha ideia, gente Eu gosto muito Eu sei que muita gente Diz que não tem nada a ver Mas assim É o meu gosto, né? Nós optamos por deixar assim Eu não vejo problema algum O que eu quero fazer aqui com vocês Eu vou modificar Tirar as duas cafeteiras daqui E colocar pra sala Porque tá com muita informação Aqui em cima, gente Devido a decoração de Natal Eu coloquei Essa guirlandinha aqui Que eu mostrei pra vocês Como que eu fiz, né? Tem vídeo aqui no canal Então como eu coloquei ela aqui em cima Ficou com muita informação Então eu vou retirá-las As duas cafeteiras E levar pra cozinha E botar no meu carrinho Auxílio, né? O carrinho que tem rodinha Pra dar uma pequena modificada Nisso daí Aí eu vou colocar as cafeteiras Acima desse carrinho aqui E esses potes terão que sair Então ficarão só os potes Que estão realmente aqui embaixo E esses três aqui de cima Irão sair daqui Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar ele Acima desse móvelzinho aqui Pra quem acompanhou, gente Eu trouxe esse móvelzinho Lá da casa da minha mãe, né? E pra colocar o forninho E o micro-ondas Porém, o micro-ondas Que tá bem ali em cima Não coube acima desse Desse móvel O que eu vou fazer? Depois eu vou ver Com meu esposo Se ele pendura esse móvel Em outro local Da parede Porque aqui nessa partezinha aqui Já vi que não vai dar A trena tá até ali Que eu tava medindo Talvez a gente coloque Nessa parte aqui de cima Do fogão Eu não sei Ainda vou dar uma pensada Como fazer isso Mas a princípio Eu coloquei ele aqui mesmo Com o forninho aqui Então já dá pra aproveitar Uma parte de cima Como se fosse uma prateleira Aí eu vou colocar Os potinhos ali Prontinho Já coloquei aqui em cima Ficou assim, ó Depois eu vou dando Uma modificada, né? Pra dar uma conversada Mais aqui na decoração Mas tá ótimo, gente Agora que eu já liberei Espaço do carrinho Chegou a hora das cafeteiras Darem adeus A esse espacinho aqui, né? E pro outro cantinho provisório Pronto, cafeteiras Aqui no carrinho auxiliar, ó Já direitinho Os outros potes ficaram ali mesmo Não modifiquei, né? Ali embaixo eu coloco frutas Essas coisas E aqui em cima Ficaram as cafeteiras Coube certinho as duas E também um potinho de bala E olha só a modificação Que fiz aqui Peguei o quadrinho Que tava lá no aparador Coloquei aqui no buffet Ao lado desse E deixei só um vazinho Mesmo de planta Aí Esse vazinho aqui Que estava aqui Nesse buffet Eu vou levá-lo E vou colocar na mesa Pronto Vou usar esse arranjinho Aqui em cima da mesa, né? Porque eu não tenho outro E eu achei que ficou Muito bonitinho Olha só como é que ficou aqui Na mesa Aí o aparador ali Gente, descarta esse ventilador, tá? Porque tava muito calor aqui E eu ainda tenho que guardá-lo Olha Aí eu tirei o quadrinho Que tava aqui no meio E também a plantinha Que tava aqui E pus pra lá Aí agora eu vou organizar aqui Pra ficar mais apresentável Pronto Já eliminei algumas coisas Aí eu tirei a vela E coloquei Pro lado esquerdo, né? Aí a bandejinha aqui De bebidas Olha que é de enfeite Eu coloquei bem aqui no meio, né? Porque ficava ali Naquele cantinho Eliminei algumas coisas Eu acho que ficou assim Bem melhor Agora o que eu preciso Depois da gente Eu comprar uma planta artificial Pra colocar aqui no meio Pra fazer a divisão Que a outra estava fazendo Pra quem acompanhou Os outros vídeos, né? Pra eu não ter que trazê-la Novamente pra cá E acontecer a mesma coisa Com a outra E ali, gente Ficou bem melhor Olha só Eliminei bastante coisa também Ah, e a planta Deixa eu mostrar agora Pra vocês Olha, eu coloquei ela aqui Nesse cantinho Então ela vai ficar Nesse Nessa parede aqui Que fica bem abaixo Da janela, gente Então ela vai pegar Uma claridade natural E também vai pegar Um ventinho Porque aqui o quarto Ele é bem Mais fresco Do que a sala, né? A televisão Tá bem lá em cima Então não vai ter contato Nenhum com ela Nada de quentura Então eu coloquei ela aqui E eu não vou voltar Ela pra sala Por enquanto Pra ver Porque toda vez Que eu trago ela Pro quarto Eu vejo que ela Fica boa Quando eu olhava Pra sala Eu vejo que ela Começa a dar uma modificada E pro almoço de hoje Gente, eu fiz aqui Cenourinhas picadas Saladinha de tomate Alface Pepino Cebola E aqui tem um peixinho Ensopado Peixinho tá bem temperadinho Com tomate Orégano Uma pimentinha do reino Tá uma delícia Tudo bem salgadinho Coloquei um fio de azeite Em cima, gente Ficou maravilhoso, tá? Agora eu vou comer aqui E bom apetite pra mim Ah, agora deixa eu mostrar Aqui pra vocês Que eu fui lá na minha mãe Buscar essa semana Porque a Gabi, gente Do dedo de moça Enviou pra minha mãe Vários panos de pratos Maravilhosos Como esses daqui Que eu vou mostrar Os detalhes pra vocês, tá? Pra dividir comigo E com a minha tia Então, nossa Eu fiquei literalmente Apaixonada E eu vou abrir pra vocês agora Corre lá, gente Pra conhecer a Gabi Do dedo de moça Que é tudo maravilhoso E olha só Dei uma sentadinha aqui Pra mostrar pra vocês Muitas mulheres São exemplares Mas você A todas supera Gente, que lindo Olha isso Olha esse detalhe Maravilhoso E tá com o versículo aqui Provérbios 31, 29 Então se você tem a sua bíblia Corre lá pra poder Terminar de ler Esse versículo maravilhoso Olha Vamos lá Vamos lá Olha esse, gente Também E olha esse detalhe Das bordas Que coisa mais linda Mais detalhada Ai, Gabi Obrigada pelo seu carinho Esse daqui Tá em inglês Eu não vou saber Te falar Ah, não Mentira Tá em inglês, não Tá escrito Tu te tornas Eternamente Responsável Pelas coisas Que Sujas Esse daqui Eu vou colocar lá Na cozinha Pro maridão olhar Deixa eu ir Pro próximo Ah, esse daqui São de bolinhas Olha, gente Que lindo Olha esse daqui Quanto detalhe Dá até pena de usar Vou falar pra vocês Muito lindo Olha esse Tá escrito Cure suas emoções Para tomar decisões Lindo E vários coraçãozinhos E olha o detalhe Das bordas Cheio de pompomzinho Coisa mais linda Ah, eu não mostrei, né Que eles vêm assim, ó Embaladinhos Assim, olha só Que lindo Vou tirar aqui E detalhe, gente Eles são enormes Enormes Ou seja Dá pra você secar Assim de boa Porque ele não é aquele Material que ele Acaba molhando muito rápido Por ser pequeno Sabe Olha Esse daqui é Ia colocar tudo Em pratos limpos Mas tive preguiça De lavar a louça Ai, gente Muito bacana Essas frases Olha Que lindo Então, se você não conhece A dedo de moça Vai lá, gente Catuca lá a Gabi E conheça Todos os panos de pratos Maravilhosos Que ela fornece Tem uns de café, gente Lindo, 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 lindo Eu tenho certeza Que você vai amar Então, Gabi Sua linda Um beijo Obrigado pelo seu imenso carinho Viu conosco? Agora que as mudanças Já foram feitas Aqui na sala, né Vou usar o meu aspirador de pó Pra dar uma limpezinha Básica aqui Gente Porque não tá tão sujo, não Mas aquela poeira diária Sabe? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu já mostrei pra vocês porque eu já tinha limpado, tá? Faltava só a sala mesmo por causa dessa pequena mudança. Aí eu vou usar aqui meu mope. Vocês sempre me perguntam qual mope que eu uso. É o da Noviça. Olha. Esse pra mim é o melhor. Ele é o mais caro, mas ele é o melhor em questão de durabilidade, né? Porque eu também vejo muita gente reclamar dos outros. E eu não tenho problema nenhum. Então eu já coloquei aqui uma misturinha aqui com cheirinho pro chão. E vou passar sobre toda a sala. Ah, gente. E pra quem assistiu os vídeos anteriores, viu que eu cortei um monte de calça minha, né? Pra fazer de short. Olha só como que ficou. Aí eu não fiz bainha. O que que eu fiz? Dobrei só a partezinha aqui, ó. E ficou ótimo. Maravilhoso. Agora, toda vez que eu ficar sem short, eu tiver alguma calça extra, eu vou cortar, gente. Olha só. Economizei um baita dinheirão. E claro que pra uma limpeza finalizada, eu vou usar aqui balacobá com águas perfumadas para tecidos de algodão. E vocês sabem que eu tenho um cupom de desconto pra vocês. Então não perca essa oportunidade. Acesse lá e aproveite. O link tá aqui embaixo, gente, na descrição do vídeo, tá? Prontinho. Eu amo esse brilho que fica no chão. Olha só que maravilhoso. Parece pra vocês que tá encharcado, tá, gente? Mas não tá, ó. Tá bem sequinho. Pra quem tem esse tipo de piso, sabe que tem muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Mas olha só essa limpeza, gente. Ai, eu amo limpar a casa. Olha esse brilho. E vamos ao resultado final. Então aqui eu mostrei pra vocês que ficou assim, né? As cafeteiras no carrinho. Aí o lado da geladeira. Aí ali fica tipo a lixeirinha. Vindo pro lado de cá, ficou o armáriozinho com os potinhos ali em cima. Ficou tudo bem arrumadinho. Ainda botei, gente, um abacaxizinho aqui, ó. Que eu não mostrei pra vocês, né? Ele ficava ali na sala e ficou assim. Olha. Aí vindo pra cá, tem as banquetinhas, né? Que vocês já conhecem. Aí aqui já fica a minha mesa. Aí a mesa, gente, fica nessa direção aqui. Porque tentamos centralizar o máximo no pendente, tá? E também deixamos essa diferença aqui que vocês comentaram no outro vídeo. É pra deixar encostado que fica mais bonito. Mas, gente, essa pedra aqui, ó. Como eu expliquei lá, vou falar de novo. Essa pedra aqui, ela é bem pra dentro, né? Tem um pedação, ó. De lá pra cá, tá vendo? É a parte dos meus dedos todinhos. Então, eu acho que dá uns 25 centímetros que nós medimos da outra vez. Quando a gente encosta a mesa ali, quem tá sentado aqui fica muito apertado. E eu acabo perdendo bastante espaço da mesa pra quando vai fazer uma mesa aposta. Então, assim, não fica legal quando a gente encosta lá. Então, não ficou feio, não, ó. Quando olha de cá, nem dá pra perceber que não tá encostado. E o arranjinho ficou aqui, né, gente? Ficou lindo, olha. Eu queria muito um arranjo pra colocar. Mas aí, depois que eu lembrei que eu tinha esse que ficava em cima do outro móvel, ia ficar legal. Aí, vindo pra cá, tem aquele puff ali que não tem nada a ver aqui nesse canto. Mas a gente gosta de deixar ele aqui porque ele facilita muito pra botar os pés. Aí fica o sofá. A manta, vocês sempre perguntam, por que se deixa uma manta assim no sofá, parecendo um lençol? É porque com a manta, ela protege mais o sofá, sabe? Quando a gente, às vezes, tá aqui na sala que é bem calor, a gente acaba suando, mesmo que tenha tomado banho. Eu não deixo ninguém sentar assim, sujo, sabe? Chegou, tomar banho e tal. Mas acaba sujando, então eu deixo pra proteger. Aí eu boto de outro jeito quando eu vou receber uma visita. Mas quando tá a gente em casa, eu deixo só esticadinho mesmo. A mesinha é de centro. Aí, vindo pra cá, ficou o buffet com todo aquele espaço já limpinho ali em cima. Aí ficou só essa bandejinha aqui, ó, que a gente coloca os pertences assim que chega. Ali ficou a guilandinha. Falar nisso, nem liguei a árvore de Natal. Olha, a árvore de Natal aqui. Alguns presentinhos já ali no chão. Aí nesse canto de cá fica o rack. Aí nós tiramos o videogame que tava lá embaixo. Já colocamos aqui em cima, já trocamos ali. Então ficou, ó, certinho, direitinho. E aqui ficou, gente, o aparador. Né? E a plantinha dali que saiu, que tá lá no quarto. E hoje chegou o dia de trocar o paninho daqui, né? E claro que eu vou colocar, gente, o da Gabi. Aí eu escolhi essa frase agora. Cure suas emoções para tomar decisões. Eu vou colocar aqui na frente do fogão. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de passar essa sexta-feira conosco. Aliás, comigo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá? Eu tento sempre ser o mais leve possível para estar aqui com vocês e trazer uns conteúdos, assim, que eu vejo da base do que vocês me pedem. Então eu dedico todo o meu carinho de coração, viu? Um grande beijo. Eu quero agradecer aqui a todos vocês por sempre terem tanto carinho comigo, né? E também a Gabi, gente, por ter enviado esses panos de pratos lindos. Então é isso. Eu vou tomar um banho agora. Vou me arrumar. E vou sair. Porque cestou, bebê! Fui! Fui!